Confira agora como criar esse menu super dinâmico para filtrar os seus dados de suas tabelas. Passo número 1. Com a sua tabela criada, você vai criar uma coluna chamada mês aqui do lado. Selecione todos os dados da sua tabela, inclusive a coluna de mês. Depois vá no menu inserir e clique em tabela para transformar esse intervalo em tabela. Clique ok. Pronto, agora com a tabela criada, você vai utilizar a fórmula texto na coluna de mês para extrair o mês da data em questão. Aqui no caso, vou digitar o M três vezes para carregar dessa forma aqui, o mês abreviado. Se você quiser, você pode no início da fórmula adicionar a função PRI maiúscula para colocar a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, deixando a fórmula dessa forma. Pronto, agora com a coluna de mês criada, você vem no menu designer da tabela e clique na opção segmentação de dados. Marque a opção mês e aperte ok. Com o menu criado, vá em segmentação na opção colunas, onde está o número 1, digite 12 e aperte enter. E pronto, o seu menu já foi criado. Basta você ajustar a altura e a largura que você quiser, inclusive os botões, e clicar e fazer a análise filtrando por mês. Para mais dicas como essa, siga agora a Academia B.